Muito bom dia pra você, seja bem-vindo. E nós começamos a edição falando sobre o fim do decreto no Paraná, que determinava medidas restritivas em relação ao enfrentamento da pandemia contra a Covid-19. Rogério Antunes, na sua primeira participação, o decreto venceu ontem, não será renovado e o novo também não deve ser publicado. É isso? Bom dia. É isso mesmo, confirmada essa informação, Ivan. Bom dia pra vocês no estúdio, pro pessoal que acompanha a gente de casa também. De acordo com informações repassadas pelo governo do estado do Paraná, esse decreto não foi renovado e tem tudo a ver com a melhora no panorama sanitário aqui no nosso estado. Tem tudo a ver também com os dados positivos com relação à pandemia da Covid-19. Inclusive, a gente tem alguns dados aqui com relação a duas semanas. Com a suspensão das restrições aí por esse decreto estadual que estava em vigência aqui no Paraná, o que continua valendo na prática são os decretos de cada município. Até porque cada região é responsável pelo seu decreto. Inclusive, aqui em Cascavel, hoje deve acontecer uma reunião entre a Secretaria de Saúde e deve ter a participação também do prefeito da cidade para que novas medidas sanitárias possam ser adotadas e que haja algumas mudanças também com relação à pandemia. Ou seja, pode haver sim mais flexibilizações com relação às medidas. O que não mudou foi a questão daquelas medidas adotadas desde o início da pandemia, que foram feitas inclusive pelo Ministério da Saúde. A Organização Mundial da Saúde também teve essa participação. O uso de máscara obrigatório, distanciamento social e também a questão da higienização das mãos. Isso não mudou, continua valendo para todas as cidades aqui do Paraná. Para entender como foi o comportamento da população diante deste cenário, a gente preparou inclusive uma reportagem que você acompanha a partir de agora. Durante a pandemia, aprendemos que regras fazem bem até para a saúde. É, o uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social. Três pilares que ainda são necessários, até porque a lei sobre isso não mudou. Segundo o secretário de saúde, hoje deve ser definido o que será feito em Cascavel com a validade do decreto estadual. E como fica o municipal a partir de agora, principalmente em relação aos eventos. O nosso, do município, será revisto. Então, hoje, numa reunião técnica com a vigilância, com os demais técnicos, para a gente definir junto com o prefeito qual conduta tomar a partir de agora. Nós temos uma restrição de público a 70% nos locais permitidos. Vamos rever, talvez, essa posição, porque já é possível, sim, flexibilizar diante dos números altamente favoráveis que estamos observando em relação aos casos novos da pandemia de Covid entre nós. Muita gente entende a importância das medidas sanitárias no combate à Covid-19. Apesar da vacina, ainda a gente está no meio de uma pandemia, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o que tem na rua, porque o vírus está entre todas as pessoas, né? Então, a gente tem que tomar cuidado e se a gente não cuidar da gente, quem vai cuidar, né? O importante é a gente não passar o vírus, né? Se a gente tiver, para outra pessoa. É claro que nós não podemos, em momento algum, deixar de utilizar a máscara, que isso, sim, é uma proteção ainda necessária. Então, não haverá possibilidade de abolir o uso da máscara neste momento. E também devemos continuar com a higienização das mãos, com muita água e sabão, na falta dele com álcool em gel e, principalmente, o distanciamento entre as pessoas, o que deve ser praticado não só em relação à Covid, mas em relação em todas as outras doenças. A Maria pretende adotar o uso da máscara de vez. A gente tem que se cuidar e cuidar dos outros, né? E a máscara é bom que se protege e outra, cada um tem que fazer a sua parte, né? Mesmo que mande um tirar, eu acho que eu vou usar. Enquanto eu estiver rondando o vírus, eu vou usar. Vou usar direto. Muita gente aqui em Cascavel pensa igual a dona Maria aí da nossa reportagem, né? O que a gente observa nas ruas da cidade é que algumas pessoas não utilizam a máscara. Então, fica esse alerta, até porque esse item é dispensável para a saúde de todos. Hoje à tarde, uma das nossas equipes deve acompanhar essa movimentação na Prefeitura de Cascavel, nesse encontro que vai acontecer e se novas medidas forem adotadas aqui no nosso município e serão divulgadas também durante a nossa programação. A pandemia ainda não acabou, né, Ivan? Então, não é motivo para a gente descuidar também. Vamos continuar se cuidando. De qualquer maneira, Rogério, com certeza, vindo de você, essa foi a melhor notícia do ano até agora. Obrigado, Rogério. Obrigado, Rogério.